Em Renascer, o drama atinge seu ápice quando Mariana, interpretada por Tereza Fonseca, decide deixar a fazenda e buscar abrigo na casa de Morena, papel de Ana Cecília Costa. A partida de Mariana deixa José Inocêncio, vivido por Marcos Palmeira, profundamente afetado, e ele reage com frieza diante da situação desiludido com os problemas familiares, José Inocêncio decide empreender uma jornada emocional. Ele parte em busca do facão, que estava enterrado nos pés do Jequitibá, símbolo de sua força e tradição. No entanto, ao chegar lá, não encontra o objeto, mas faz uma descoberta inesperada. O local onde Maria Santa, sua exemplo esposa, está enterrada essa revelação mexe com as emoções de José Inocêncio, que se deixa levar pela saudade, e pelo amor que ainda sente por sua amada Maria Santa. Ele chora e relembra momentos passados, demonstrando toda a sua vulnerabilidade, e a profundidade de seus sentimentos.